Moçambique Situado na costa sudeste da África, este país de língua portuguesa é o lar de 24 milhões de pessoas. Moçambique é conhecido pelas suas praias intocadas, pelo camarão e pelas castanhas de caju. Com mais de 85% da sua população a trabalhar na agricultura, Moçambique é um país de enorme potencial económico, mas que sofre com problemas de infraestrutura. Moçambique, sendo um dos países menos desenvolvidos do mundo, há uma grande variedade de desafios, em particular na área da segurança alimentar. Moçambique tem muitos problemas na área, por exemplo, na área nutricional, etc. Existem problemas de diarreias por causa do consumo de águas não controladas. A má qualidade das sementes acaba prejudicando o próprio produtor, porque quando vai semear, simplesmente parte da semente não germina. Vai ter poucas plantas e, consequentemente, o rendimento vai ser baixo. A baixa qualidade da água é um dos principais problemas, influenciando todos os aspectos de uma vida saudável. Há aquele provérbio que se diz que sem água não há vida. Sem água não há como desenvolver o nosso negócio. Em 2012, a UNIDO, com fundos da União Europeia e do Governo da Áustria, lançou um programa de promoção da qualidade e do setor privado para Moçambique, intitulado Competir com Qualidade. O programa visa aumentar o nível de desenvolvimento do país e a competitividade dos produtos moçambicanos. Mas como pode ser isso alcançado? Uma infraestrutura nacional da qualidade resulta da combinação de iniciativas, instituições, organizações, atividades e pessoas. Isso inclui uma política nacional da qualidade, instituições para implementá-la e provedores de serviços da qualidade para garantir aos produtos um determinado padrão. É muito importante nós testarmos a qualidade da água e dos alimentos, porque a testagem é uma evidência clara para vermos se a água e os alimentos estão em condições para serem consumidos. Para construir uma infraestrutura nacional da qualidade, sustentável e forte, o projeto assenta em quatro pilares. Suporte ao nível político Fortalecimento do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, o INOC Suporte técnico aos laboratórios Capacitação para que empresas do setor privado possam participar do comércio internacional É a combinação de todo este apoio que contribui para aumentar a qualidade dos produtos moçambicanos, algo que é de essencial importância, tanto para a exportação como para o consumo local. Para combater este problema, o governo definiu uma estratégia para o abastecimento de água e saneamento em áreas rurais, onde vive 62% da população do país. Nas áreas urbanas, a água é fornecida por provedores formais e informais, em pequena escala. Esta é a razão que o INOC, neste momento, numa primeira fase, decidiu que seria bom começar pela água. A UNIDO ajudou Moçambique a formular a sua Política Nacional da Qualidade, mas o que é que isso significa? A PNQ é o instrumento básico do governo que define os objetivos da infraestrutura da qualidade em relação à metrologia, normalização, acreditação e avaliação de conformidade. Aí é onde nós achamos que é importante que as autoridades de saúde acompanhem essa atividade para, na verdade, garantirem que aquela água seja segura para o consumo humano. O INOC é a principal instituição responsável pela propagação das normas e da qualidade em Moçambique. Tem a área de certificação, que é a conformidade, com base nas normas que o INOC elabora, com base nos regulamentos que os ministérios elaboram, então dá-se uma conformidade dos requisitos. O projeto veio completar daquela parte que o governo não tinha conseguido em termos financeiros. Então, é um projeto que está sempre, cada vez mais, a nos alimentar, a nos levantar, de modo que continuemos a promover as nossas atividades, de modo que também essas atividades atinjam aquele que está no recóndito deste país, para que saibam com que cultura da qualidade possamos seguir. Os ensaios representam a forma mais comum de avaliação de conformidade. Os laboratórios de ensaios de alimentos e água, como o LNHAA e o LADAM, são apoiados pelos programas da UNIDO para que possam avaliar a qualidade das amostras de água em comparação com as normas internacionais, garantindo assim fontes de água limpa e segura para uso e consumo local. O projeto Competer com Qualidade tem apoiado o laboratório desde a própria formação do pessoal, a consultoria naquilo que é a implementação da norma ISO 17025, e tem nos apoiado na aquisição de alguns equipamentos que são impertenentes para o bom funcionamento do laboratório. A formação em diferentes técnicas de ensaios foi promovida, não apenas para a água, mas também para sementes, peixes e outros produtos alimentícios. A UNIDO ajuda com a implementação de normas internacionais e auxilia os laboratórios na obtenção de reconhecimentos internacionais. O Laboratório de Ensaios de Sementes, que testa a qualidade de sementes e produtos para sementes, e o LIPE, o laboratório responsável pelos testes em peixes e outros frutos do mar, estão auxiliados por este projeto. Estes são alguns dos produtos mais importantes para o consumo local, bem como para o potencial de exportação. O projeto Competir com Qualidade, a intervenção aqui no laboratório de sementes, veio melhorar mais naquilo que é o uso do laboratório. O projeto Competir com Qualidade melhorou de forma significativa a implementação do sistema de controle de qualidade nos laboratórios de inspeção de pescado, através das consultorias, de formações que tivemos ao longo deste tempo. Além de fortalecer a capacidade dos laboratórios locais, o projeto foca-se também nas empresas do setor privado, ajudando-as na aplicação de normas internacionais, tais como o ISO 9001, para a gestão de qualidade. O projeto Competir com Qualidade veio ajudar a nossa empresa pela experiência que traz. Trouxe um dos novos inputs, uma nova forma de ver o negócio e, sobretudo, quando se dispôs a apoiarmos na certificação para a ISO. Mas não são somente as empresas que beneficiam com o aumento das normas da qualidade. A criação de uma infraestrutura da qualidade é um dos passos mais positivos e práticos que um país emergente pode tomar na direção do desenvolvimento de uma economia triunfante, como base para a prosperidade, a saúde e o bem-estar. Nos últimos anos, temos notado melhoria. Há melhoria na qualidade da própria água na cidade de Maputo. Porquê? Porque quando os alimentos são bem seguros, recebemos armamentos seguros, então nós também conseguimos desenvolver melhor as nossas atividades. Todas as ações tomadas pela UNID nos últimos anos estão de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 Objetivos foram definidos pela ONU para promover um crescimento mais sustentável. Ninguém deve ser deixado para trás e o crescimento e a prosperidade devem ser compartilhados entre homens e mulheres em todos os países. A UNID está a centrar as suas atividades no ODS-9, mas contribui também para todos os demais objetivos. Eu queria que houvesse um envolvimento massivo de todas as partes interessadas. Há melhorias na qualidade do produto de pescado porque verifica-se que há menos produto rejeitado, há mais análises de autocontrole que são efetuadas pela indústria pesqueira e nota-se que a indústria está preocupada em melhorar a sua qualidade. Então significa que as empresas vão ter lucros, o governo vai estar facilitado em implementar os regulamentos que lá existem ou fazer a fiscalização, porque todos estaremos no mesmo caminho. E se estivermos todos no mesmo caminho, será mais fácil implementar, será mais fácil cumprir com as regras e não teremos dificuldade. E este país, logicamente, terá o seu desenvolvimento mais alto e de forma organizada e ordeiro. Mesmo quando o caminho parece longo e às vezes impossível, uma jornada começa sempre com o primeiro passo na direção certa. Passo que a UNID e os seus parceiros já deram. Agora o esforço segue em ação. Moçambique está no caminho certo pela melhoria da qualidade da água e dos alimentos para os seus habitantes. Eu espero que, sinceramente, tenhamos uma luz verde, de forma que chegamos a um ponto em que, na verdade, podemos dizer que temos alimento seguro em Moçambique. Essa é a nossa esperança.